Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo com a professora Emanuele. Estamos aqui para mais uma videoaula com a professora e lá no canal da Escola Fênix nós temos todas as aulas disponibilizadas com todos os professores. Eu espero realmente que todos vocês estejam assistindo as aulas e aproveitando todo o conteúdo que está lá, né? E que vocês estejam bem animados para assistir todas as aulas. Então, vamos preencher o nosso calendário de hoje? Hoje, dia 11 de março de 2021, quinta-feira. Deixa a professora ajeitar aqui a câmera que está fazendo um espelho aqui. Isso, deixa eu vir mais para trás um pouquinho. Agora sim dá para vocês enxergarem melhor, né? Então, pessoal, vamos continuar falando sobre o nosso assunto que nós estamos falando sobre o Dia Nacional dos Animais, animais, né? Nós estamos falando sobre os animais domésticos e os animais silvestres, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre um animal muito querido, um animal que a maioria de vocês com certeza deve ter em casa. Eu tenho aqui em casa a Mel e o Pipoca, que são dois gatos. Nós vamos falar sobre os gatos, sobre os felinos. Os felinos que são domesticáveis, não o leão, não a onça ou tigre, que são outros tipos de felinos, né? Nós vamos falar sobre os felinos que a gente pode domesticar, que pode ter em casa, tá bom? Vocês sabiam que os gatos, eles são animais, o segundo tipo de animal mais popular de estimação que as pessoas têm em casa, o primeiro animal de estimação mais famoso é o cachorro, o segundo animal é o gato. Então, nós vamos hoje fazer uma atividade bem interessante, nós vamos fazer um origami, nós vamos fazer esse origami aqui de gato, juntinhos, ele é bem fácil de fazer, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma folha sulfite e de uma canetinha, somente isso. Se não tiver canetinha em casa, não tem problema, pode ser um lápis de cor, uma caneta mesmo, normal, não tem problema nenhum, só para a gente fazer o desenho do rosto do gato, tá bom? Aí vocês podem desenhar conforme vocês quiserem, eu desenhei conforme eu quis aqui, conforme a criatividade, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade? Então, vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto